Eu hoje não vou conseguir estudar por nada deste mundo. Portanto, das duas uma, ou eu vou para a minha câmara e meto-me a dormir durante o resto do dia, ou ligo a minha câmara e gravo um vídeo para o qual eu não tenho dinheiro nenhum e, como tal, vou responder as vossas perguntas. E eu acho que acabei de escolher a segunda opção. Sabem aqueles moods em que vocês às vezes estão, em que precisam de estudar e sentem necessidade de estudar porque vão ter um teste daqui a dois dias ou uma apresentação oral, tipo, amanhã, mas parece que nada vos entra dentro da cabeça? Hoje eu estou num desses moods. Eu estou sentado naquela secretária, tipo, há três horas e não estou a conseguir... Não estou a conseguir. Eu vou ter teste de história daqui a dois dias e eu ainda não estudei nada. Eu vou, tipo, na primeira parte da matéria, que é a introdução, a dizer que a Europa está em guerra. É a única coisa que eu sei até agora. Mas pronto, vamos pensar que vai correr bem e provavelmente vocês devem estar na mesma situação porque os vossos testes também já devem ter começado, portanto, espero que os testes vão correr bem. Eu nem sei se vos disse olá. Eu disse olá. Bem, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos um formato de vídeo que eu curto imenso de fazer, mas que eu não sei se vocês, tipo, curtem de ver. Digam-me aí em baixo se portanto que andeis ou não porque, pá, sempre que eu faço um, eu acho que vai ser uma seca, mas depois gosto do resultado final, mas acho que vocês acham uma seca. Portanto, digam-me para eu tentar perceber se, tipo, continuo a fazer isto ou não. Basicamente, eu pedi-vos no meu Instagram para vocês me fazerem algumas perguntas sobre a escola, sobre o futuro, sobre aquilo que eu vou fazer quando acabar o décimo segundo ano. Não se esqueçam só de subscrever o canal e me seguir nas redes sociais para estarem a parte do que vai acontecendo aqui, não só no YouTube, mas também no Instagram, que é um local onde eu faço muitas cenas convosco, basicamente, e onde vos trago, vá para os vídeos, portanto, sigam-me por lá. E, ah, se ele for uma feita, bora lá passar para o vídeo. Espero muito que gostem e que achem isto de alguma forma útil para vocês. O Francisco Cardoso pergunta o que é que tencionas fazer depois do décimo segundo ano. O pessoal que me segue há mais tempo sabe que eu estou farto de falar disto e que é uma cena que eu quero mesmo muito fazer, que, basicamente, é quando acabar o secundário, quando acabar o décimo segundo ano, fazer um gap year, ou seja, estar um ano em que estou a fazer as minhas cenas, em que estou a produzir o meu conteúdo, a fazer os meus vídeos, a entrar noutros projetos, a trabalhar em projetos que me façam sentido, percebem? E eu sei que sou responsável o suficiente para ter essa liberdade, para dizer, não, eu não vou para a universidade porque quero trabalhar aqui e porque sei que, se calhar, me vou conseguir sustentar a fazer isso. É assustador, por um lado, porque, no fundo, eu vou passar de uma fase em que, ok, tenho as minhas responsabilidades, tenho os meus testes, tenho uma rotina, basicamente, e vou passar para uma fase em que, literalmente, eu não tenho nada, sou eu que tenho que impor a minha rotina, sou eu que tenho que impor os meus horários, sou eu que tenho que fazer o meu próprio trabalho. Então, literalmente, eu sou o meu próprio patrão, vá, não sei, ainda está muito longe de acontecer, ainda tenho um pensamento um bocado distante, mas, pronto, enquanto isso, vou fazendo as minhas cenas e vocês vão curtindo, que é o mais importante. A Margarida pergunta, costumas ser pontual ou chegas atrasado várias vezes, como no vídeo de regresso às aulas? Eu tenho um grande defeito, que é, provavelmente, das coisas que eu mais odeio na minha pessoa, que é chegar atrasado a tudo. Eu chego atrasado, tipo, a tudo. Eu chego atrasado às aulas, eu atraso-me a entregar trabalhos, eu atraso-me... Eu atraso-me em tudo, esqueçam. Às vezes eu estou a fazer um trabalho, estão a ver ou, sei lá, a editar um vídeo e sou demasiado perfeccionista a fazer as coisas e quero que as coisas fiquem boé boas. Como quero que as coisas fiquem boé boas, acabo por me atrasar a fazê-las e pronto, e não cumpro com deadlines e é horrível, acreditem. Mas, pronto, é uma cena que eu tento controlar, embora não consiga, basicamente. Portanto, já, eu sou mesmo atrasado e na série de regressas às aulas eu fui mesmo atrasado porque eu sou assim na vida real. A Beatriz Santos pergunta algum conselho para estudar História? Isso é daquelas perguntas que neste momento não te vou conseguir responder porque nem eu próprio estou a conseguir estudar História. Para mim o método que mais luta comigo é eu ter o livro que estão a ver onde está a matéria e depois ter uma folha ao meu lado e eu estar constantemente a escrever as coisas. E não é no sentido de estar a decorar, é no sentido de eu escrever para depois conseguir, de forma lógica, ah, eu sinto-me tão nerd a falar. Para depois conseguir, tipo, na minha cabeça, relacionar as coisas e perceber a matéria. Não sei se me estou a fazer explicar. Pronto, é assim que eu estudo História, é assim que eu estudo Psicologia, é assim que eu estudo tudo. Mas neste momento não estou conseguindo estudar, daí estar a gravar um vídeo. A minha pergunta é se eu vou ter saudades da escola. Isso é uma pergunta para a qual eu não tenho uma resposta, tipo, assim de repente, porque eu sei que quando a escola acabar eu vou ter imensas saudades da escola porque literalmente vai acabar uma fase que foi extremamente importante na minha vida e que me fez crescer de uma maneira que é simplesmente surreal. E ao mesmo tempo eu sinto que estou muito apegado à minha escola. Eu não sei bem explicar isto, mas parece que eu sinto a necessidade de estão a ver-te quando vou para a escola ver as mesmas caras e sentir que as mesmas pessoas estão lá, estão a ver. Eu não sei se isto é, tipo, normal, mas eu gosto de estar na escola, gosto de estar na minha escola. Eu não gosto da escola em si, mas gosto de estar na minha escola. Portanto, já, eu acho que vou ter algumas saudades da escola, essencialmente por causa do ambiente em si e das pessoas que lá estão. A primeira pergunta é que objetivos ou propósitos pretendes atingir com o teu canal do YouTube no futuro? Eu já falei um bocado disto, tipo, tendo em conta o Gap Year e cenas, mas eu espero que o YouTube, para além de obviamente ser uma plataforma que eu curto bué e no qual eu curto mesmo muito de fazer vídeos e de sentir que com uma câmera que está à minha frente neste momento eu consegui chegar a milhares de pessoas. Eu espero que o YouTube seja importante na minha vida no sentido em que me pode abrir portas para mundos que eu gostava de conhecer e para mundos que eu... Obrigado. Eu sinto que o YouTube pode ser e que seja uma plataforma muito grande para mim no sentido em que me pode abrir várias portas em diferentes mundos, percebem? Em que eu me posso desafiar a mim mesmo e posso ir mesmo ao meu limite, percebem? Sair da vossa zona de conforto e acho que isso é o mais importante e aquilo que eu tento sempre que faço um vídeo novo é tentar sair da minha zona de conforto. Também falo da pergunta. Antes de estares no mundo do YouTube, querias ser o quê? Ou os teus pais gostavam que seguisses o quê? Essa pergunta é fixe. Essa pergunta é fixe só pelo facto de me perguntares o que é que eu gostava de ser se não fosse YouTuber e, tipo, honestamente já nem sei. É fixe porque tu perguntares-te uma cena que é o que é que os teus pais gostavam que tu fosses. E isso é uma coisa que me revolta um bocado, por isso é que eu achei interessante a tua pergunta porque ainda há, tipo, em pleno século 21, em pleno 2017, pais que obrigam os filhos a seguir uma determinada área ou a fazer determinada coisa porque acham que só essa coisa é que vai dar futuro. Eu acho isso só ridículo. Não são os vossos pais que têm de decidir o vosso futuro profissional, o vosso futuro sentimental, eu não sei se isto é uma coisa, mas tipo, as pessoas de quem vocês gostam. Os vossos pais não têm papel nenhum nessa matéria. Quando um pai obriga um filho a seguir uma determinada área só porque acha que essa área é que está a dar ou só porque acha que essa área é que vai dar um determinado rendimento financeiro a esse filho ou só com essa área que o filho vai ser um excelente empresário ou um excelente médico ou... Cenas desse género, aquilo que os vossos pais estão a fazer é transportar os sonhos deles, sonhos esses que nunca atingiram, no fundo, para os vossos sonhos. Mas os sonhos são vossos, não são deles. Se vocês gostam de pintar, se vocês gostam de música, se vocês gostam de gravar vídeos, é o vosso sonho, é aquilo que vocês gostam e automaticamente se gostam de uma coisa vão fazê-la bem feita. O papel de um pai no meio disso tudo é apoiar o filho, seja qual for a decisão que ele tome, e nunca não aceitar essa decisão e impor barreiras a isso. Porque se o fizer, só vai estar a demonstrar o quão egoísta ele está a ser perante o futuro profissional e o futuro, em geral, do próprio filho. Se os vossos pais forem essas pessoas, citam-se livres para lhes mostrar esta parte do vídeo porque, juro-vos, é literalmente uma chapada de lua branca que eles precisam. Não é o futuro deles, é o vosso. A NotYourCams pergunta qual é o melhor conselho que podes dar a alguém que não sabe o que fazer depois da escola, nem se está na área certa e está desmotivado e frustrado devido a isso. Quanto a isso, eu acho que tu és uma dessas pessoas, então espero que isto seja útil para ti e para todas as pessoas que estão nessa indecisão. Leia esta pergunta, perdi um bocado de tempo e fui pesquisar alguns sites, os quais eu também utilizei quando tive que decidir para que área que fui, se era para humanidades, se era para ciências, whatever, e encontrei umas cenas bem interessantes, nomeadamente uma cena que é do IFP, basicamente consiste numa espécie de cursos de aprendizagem ou cursos profissionais, é um bocado a mesma coisa. Eu sinto que ainda há muito estigma nas pessoas de que, ok, tu tens de conseguir um curso que é ou humanidades ou ciências ou artes ou economia. Não. Muitas vezes o pessoal tem medo de ir para um curso profissional ou para um curso de aprendizagem como os do IFP porque acham que não vão ter saída profissional nenhuma e porque acham que não vão ter emprego e porque não vão ser devidamente remunerados, essas coisas todas que são totalmente mentira. Cada vez mais eu sinto que se uma pessoa tem uma determinada vocação, se uma pessoa gosta de multimédia, se uma pessoa gosta de produzir vídeos, se uma pessoa gosta de cozinhar, que sentido é que faz essa pessoa ir para um curso de humanidades em que vai estar a ter disciplinas que se calhar não fazem muito sentido para aquilo que ele no fundo vai fazer no seu futuro. E ao irem para cursos que são muito mais práticos, eu sinto que vocês se vão preparar muito mais para aquilo que vai ser a vossa profissão no futuro. Não sei, obviamente que eu não quero que a vossa opinião e a vossa decisão seja influenciada por aquilo que eu penso, obviamente que eu quero que tenham em conta aquilo que eu digo, senão não estava a fazer este vídeo. Mas o que é que vocês pensem sobretudo pela vossa cabeça e por aquilo em que vocês acreditam? E de qualquer modo vou deixar alguns links aqui em baixo que espero que vos sejam úteis de alguma forma sobre os sítios onde vocês podem procurar cursos, esta cena do IFP que eu acho que é bastante interessante, portanto carreguem nesses links e procurem e pesquisem, que é o mais importante, é pesquisarem aquilo que vos faz mais sentido. Para acabar o que eu andei, a Barber pergunta quando pensas sair da casa dos teus pais. O mais depressa que eu conseguir. Obviamente que eu gosto muito de estar com os meus pais e de morrer com eles e de passar tempo com eles, mas chega certas alturas do dia em que vocês precisam do vosso espaço, sabem? O meu quarto por exemplo é relativamente grande e eu acabo por fazer tudo aqui. Eu consigo controlar o espaço e os meus pais dão-me essa liberdade de eu colocar aquilo que me apetecer aqui, de eu se quiser partir aquela parede. Poder partir, se calhar se eu partisse uma parede eu já vou mostrar-la a seguir, mas pronto. Só que depois existem todas as outras divisões da casa em que eu tenho que no fundo partilhar com eles, percebem? E há uma certa privacidade e há uma certa noção de casa que eu tenho e que eles não têm. E eu tenho um modo de vida se calhar completamente diferente do deles. Eles por exemplo, provavelmente como todos os vossos pais, chegam do trabalho e perguntam Tomás, já tiraste a louça da máquina? Ou Tomás, já limpares-te isto? Ou Tomás, já fizeste aquilo? Muitas das vezes eu respondo que não, não fiz, porque estive ocupado com as minhas cenas. Na minha casa, no modo de vida que eu farei na minha casa, eu se calhar não ia ter essas preocupações de tirar a louça quando eles querem que eu tire ou de fazer uma determinada cena quando eles querem que eu a faça, percebem? São essas espécies de horários e de deveres que eles no fundo me impõem e que se fosse eu na minha casa eu não faria isso. Se tenho um modo de vida eu tenho outro basicamente e há alturas em que eu quero sair daqui, eu quero ter a minha casa, quero ter o meu espaço, quero ter o meu carro, quero ter a minha vida, quero ser independente. No fundo, é um bocado isso. E foi este que eu andei, espero que isto tenha sido acima de tudo útil para vocês. Cada vez mais eu odeio as alturas dos vídeos, portanto eu vou simplesmente esperar que vocês tenham gostado disto. Não se esqueçam de fazer as cenas do costume como seguir as redes sociais, partilhar o vídeo, subscrever e essas coisas todas. Estudem que é exatamente isso que eu vou fazer agora infelizmente e boa sorte para os testes. Tchau!